Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez, estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre intolerância religiosa e para debater esse tema com a gente aqui estamos recebendo em formato virtual a advogada Cristiane Natasha do Rosário, ela que é coordenadora geral da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é uma honra e um prazer estar numa, num canal em que traga a borde, né, esses assuntos de tão importante, de tamanha importância para a nossa sociedade. É, ultimamente a gente se debate muito, né, de alguns anos para cá e claro que tem, é de suma importância, mas a questão da, é, do racismo, das intolerâncias com relação à cor, né, mas a religião também é algo que vem, pelo menos nos últimos meses aí, é, com uma intolerância muito forte. O que diz a Constituição Federal, doutora, com relação à prática religiosa no nosso país? A prática religiosa pela Constituição, assim como em vários outros tratados também internacionais, é, ela deve ser resguardada pela Constituição, há o direito de todos de professar a sua, a sua fé, é inviolável a, o templo religioso, é inviolável os espaços em que se professem a fé, a fé, então, vemos que é um direito, é primordial para a existência do ser humano, é um direito, é, que garante a dignidade da pessoa humana, então, enquanto pessoa, ela pode estar professando ou não professando uma fé, é, tem que ser resguardado esses direitos e a Constituição, ela é muito ferrenha em relação a essa, a essa obrigatoriedade em o Estado, a sociedade, em respeitar e resguardar a fé, né, ao direito, ao culto ou a não professar nenhum tipo de fé. As pessoas que não professam fé também têm o seu direito resguardado pela Constituição. É, só até para completar também, além da Constituição, o Código Penal também prevê o crime, né, no seu artigo duzentos e oito, que é o crime de você não permitir que a pessoa possa praticar a sua religião, inclusive com pena de detenção de um mês a um ano ou multa, né, doutora, isso é importante a gente ressaltar. E na sua visão, a senhora que trabalha ainda ligada à questão religiosa, né, ao direito da liberdade e da religião, como é que tá isso hoje no Brasil? Eu falei agora há pouco que nos últimos meses nós vivemos aí discussões acaloradas, principalmente pela polarização política, e quando você une dois assuntos que são daqueles, né, que a gente não discute religião, não discute política, nem futebol, aí você une dois desses principais assuntos, que é religião e política. Na sua visão, como é que nós estamos hoje nesse sentido no Brasil? Enquanto a OAB, nós verificamos um aumento de intolerâncias em relação a discursos, né, voltado à política que remetem a uma base religiosa. Então, isso para nós foi muito preocupante, ainda é preocupante, porque o nosso país é laico, então não tem que se professar apenas uma fé, ou se pautar da fé para cunhos políticos, e isso vai de, é, contra o que a Constituição nos dá de base, né, Então, assim, ou houveram, sim, algumas denúncias em relação a extrapolar os limites de liberdade de expressão e liberdade de expressão de fé, em relação a discursos políticos. Então, nós tivemos alguns casos em que estão sendo tratados diretamente com as suas subsessões, e é preocupante, porque em determinado momento nós vemos que a política, ela está, não digo desvirtuando, mas ela está traçando um caminho em que há uma bancada política que professa a sua devida fé, porém, de forma a não dar voz às outras fés, né, aos outros cultos, isso dentro de uma Câmara, de uma Assembleia, enfim, dentro da política, só que nós sabemos que esses são espaços para garantir direitos e não para tirar direitos de outros. Então, a partir do momento que esse discurso é voltado apenas a uma fatia da população, em detrimento aos demais, que tem, sim, a sua colaboração, porém, dentro desses espaços menores, se vê aí uma falta de equilíbrio entre o que é liberdade de expressão e o que é liberdade de expressão religiosa e um caminho político. Há aí um desequilíbrio e uma falta de entendimento, só que também é uma ferramenta utilizada de forma, ao meu ver, errônea, a partir do momento que você toma um caminho único, você só vai para um caminho, você não está falando para todos, né? Eu, enquanto coordenadora geral, eu tenho a minha fé, porém, eu, dentro dos espaços públicos, eu tenho que falar a todos, eu tenho que me fazer ser representada por todos, e não apenas para os meus. É exatamente isso que estava acontecendo e está acontecendo no cenário político atualmente. A fala está sendo direcionada a um determinado segmento religioso, em detrimento a outros, e por ser um Estado laico, isso não é permitido, não será tolerado, e nós, enquanto garantidores do direito, nós temos que estar bem atentos e trabalharmos em prol do equilíbrio da sociedade. Perfeito. Existe, nesse sentido, alguma religião que é mais focada, é o alvo desses ataques ou algum tipo de discriminação, doutora, no seu ponto de vista? Sim, normalmente, o que hoje em dia nós vemos, né, cotidianamente, casos de intolerâncias e de racismo religioso contra religiões de matrizes africanas. Então, essa realmente é uma religião em que sofre muito mais ataques, porém, várias outras, várias outras religiões também sofrem ataques, mas não são tão expostas, como os muçulmanos, como as religiões islâmicas, né, elas também sofrem com o racismo religioso, mas não são, não é tão exposto, porém, o maior índice de ataque, realmente, o maior índice de denúncias, de locais, né, apedrejados, normalmente são os templos religiosos de matriz africana. E de que forma a OAB, os advogados, ou até mesmo a própria população em geral, podem trabalhar ou devem agir para combater esse tipo de discriminação, doutora? Primeiro, ter acesso, né, às informações que a nossa Constituição traz, que violar o direito do outro é crime, principalmente religioso, assim como tantos outros, violar templos religiosos é crime, então a sociedade precisa entender que trata-se de crime e não apenas uma discussão ou uma forma de expressão, como está sendo utilizado, né, ultimamente. É crime, a sociedade precisa entender isso, nós, enquanto advogados, nós estamos fazendo vários trabalhos com sociedade, com a privada também, para que possamos levar, né, acesso à informação, estamos fazendo campanhas junto a outros segmentos religiosos, para que possamos demonstrar que há, sim, uma forma de coexistência equilibrada, respeitosa, há uma forma também de levar à sociedade como identificar esses atos racistas e intolerantes, porque por vezes as pessoas não identificam que sofreram um racismo ou um ato de intolerância religiosa. A sociedade às vezes não conseguem entender ou não conseguem entender que aquele ato que acabou de cometer é um crime, porque repete-se vários atos passados de gerações a gerações e tudo bem, mas não, a sociedade tem que entender que esses atos precisam ser punidos e precisam ser punidos com rigor da lei. Então, para que não é um mero desentendimento e também entender que cada um tem o seu direito a professar a sua fé. As mulheres têm o seu direito a andarem com as suas vestes religiosas sem serem atacadas. E a OAB, ela não professa, ela não é, não professa nenhum tipo de proselitismo. A OAB está aqui para poder garantir que esses direitos sejam de acesso a todos, independente do seu segmento religioso, independente da sua profissão de fé. A OAB está de portas abertas para receber e tratar esses assuntos e direcionar para o órgão competente. A sociedade também precisa entender que há delegacias especializadas, como aqui em São Paulo, nós temos o DECRADE, que é a delegacia que atende os casos de racismo e intolerâncias diversas. Então, esse é um órgão específico, mas todas as outras delegacias, assim como instituições públicas, precisam também ter esse treinamento, saber como lidar com um tipo de demanda que é difícil de identificar, é difícil de tratar, porque você lida com o íntimo de cada pessoa, né? Você lida com aquilo que lhe dói, que é a fé, é aquilo que lhe move e lhe dói. Então, os órgãos institucionais também precisam aprender a lidar com essa demanda que é nova, apesar dos atos não serem novos, mas a demanda a ser tratada, ela é nova e ela vem se aumentando cada dia. Nós temos aí casos de racismo religioso em que o Conselho Tutelar não soube lidar com um determinado caso em que havia uma criança se iniciando dentro de uma religião de matriz africana em que sua mãe era frequentadora, fazia parte daquela comunidade. Então, para você ver como há, sim, essa necessidade imediata de treinamento, de conhecimento das instituições públicas também em relação à temática, né? Não só ao racismo em relação à raça, à cor, mas ao racismo religioso também, porque cada culto tem as suas direções, tem os seus preceitos e que devem ser cumpridos em quaisquer lugar. Perfeito, doutora. Para a gente finalizar, eu deixei até por último essa informação aqui, porque eu acho que é mais conscientização do que qualquer outra coisa. Na sua visão, na sua experiência de trabalho, qual é a importância da liberdade religiosa, né? A gente sabe que ela tem alguma importância, até porque ela está sendo tratada na própria Constituição, que é a Carta Magna do Brasil. Qual a importância das pessoas poderem praticar religião numa sociedade e, principalmente, no nosso país? A importância é a pessoa se sentir pertencente a uma comunidade. Todos os focos, todas as direções de cultos, os templos, se olharmos criticamente, nós vemos um aquilombamento de pessoas. Então, lá no templo evangélico, vemos uma reunião de pessoas. No templo de matriz africana, também vemos reunião de pessoas. Essas pessoas buscam, dentro da sua fé, se reestruturar, buscam reestruturação familiar, buscam equilíbrio. Então, é um momento de busca e de reencontro, enquanto pessoa. E muitos conquistam ali, mantém a sua dignidade, mantém ali a sua autoestima, mantém sabedoria também. Muitos templos exercem esse papel de inserção das pessoas na comunidade, de inserção das pessoas, dos seus religiosos em programas públicos, levam conhecimento além da fé. Então, a liberdade de expressão de fé, ela precisa ser garantida para que as pessoas se entendam pertencentes de algo maior, pertencentes de uma coexistência ali entre uma sociedade, que ela possa contribuir e também usufruir daquilo que aquela comunidade, quando se reúne, pode oferecer. é uma troca, né? Então, a liberdade religiosa precisa ser garantida a todos, assim como a não professar nenhum tipo de fé, também precisa ser garantido, para que as pessoas se entendam pertencentes de quaisquer comunidades e que, e também resguardado a sua dignidade enquanto pessoa. Perfeito, doutora. Muito obrigado por dividir com a gente aqui a sua experiência, seu conhecimento nessa área. acho que é muito importante, como eu falei aqui, a conscientização das pessoas, para que a gente veja menos essa situação de intolerância, seja qualquer for a área, mas principalmente religiosa. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Nós, da OAB São Paulo, nós estamos à disposição para a sociedade num todo, então, estejam próximos desses órgãos garantidores para que possamos trocar informações, saberes, porque a sociedade precisa, sim, saber que tem muitos direitos e que poucos têm acesso à informação. Então, parabenizo a TV Câmara, a Rádio Câmara, por esse projeto, por essa iniciativa, que ele permaneça com outras religiosidades ou outras temáticas que levem o direito à sociedade. Parabéns, viu? Muito obrigado, doutora Cristiane, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho